Fogo Morto, de José Lins do Rego, segunda parte do livro, capítulo 1, esse é o quarto vídeo. Então, deixa eu continuar o raciocínio que a bateria da câmera interrompeu. Lembre-se que é justamente porque esses negros, a república quando chegou, né, chegou de um modo tão despreparada politicamente, né, e lembre-se que justamente porque esses negros não tinham pra onde ir, não tinha plano nenhum social pra eles, né, tinha só a liberdade, só o brilho da liberdade, olha que bonito pra você colocar no jornal, é que surgiram as grandes favelas, né, os caras não tinham pra onde ir, subiam pro morro, pegavam lá resto de construção de qualquer lugar e começaram, isso falando, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, começou a surgir as grandes favelas e, bom, e com isso a criminalidade, etc, 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 né. Então, gosto de bater nesse ponto porque é uma posição muito estúpida intelectualmente pensar que uma coisa é 8 ou 80, né. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu não sei se... eu tô indo muito longe, mas eu acho que ilustra muito bem essa estupidez que às vezes a gente tem quando a gente está falando de temas delicados, né, como é o tema da escravidão, né. Bom, vamos falar, por exemplo, sobre o estupro, né. Então, uma coisa que ninguém admite, parece que é um crime hoje em dia admitir, é que existem níveis de crueldades no estupro, né. Então, vamos imaginar um cenário em que uma menina foi pra uma festa, tava lá meio que paquerando um cara, começa a beber bastante, desmaia, é estuprada. Em outro caso, a menina está... é uma menina de 16 anos, ela está indo pra escola, alguém vai lá, dá uma bofetada nela, leva pra uma moita estupra, né. Perceba o crime que eu vou cometer agora. É claro que são dois tipos de crimes, os dois são horríveis, mas o senso de proporção, o senso de honestidade com aquilo que está na minha frente, não me deixa dizer que são dois crimes no mesmo patamar, né. A menina que foi esbofeteada, indo pra escola de 16 anos, ela sofreu uma atrocidade muito maior do que a menina que foi estuprada na festa. Só que o problema é que quando a gente fala assim, aí dá a impressão que as pessoas do 8 ou 80, né, do preto ou branco, né, dizem, ah não, mas então você está relativizando? Não é isso, é uma questão de proporção. Então, todo estupro é errado. Mas é claro que estuprar uma criança, por exemplo, é muito pior do que estuprar uma mulher adulta, embora as duas coisas sejam muito horríveis, ok? Então, lembre-se que é isso que a literatura faz com a gente. A literatura, ela consegue nos mostrar que as coisas são muito mais complexas do que as meras etiquetas que a gente coloca, né. Então, percebeu o que eu estou tentando defender aqui? É uma ideia abstrata que está por trás, por exemplo, do jeito que o Capitão Tomás trata os seus escravos. É claro que a escravidão é uma instituição cruel, é uma instituição não humana. Mas a literatura nos leva para o mundo da imaginação, correto? As possibilidades. Bom, se eu tivesse que escolher entre um senhor de engenho que me açoitaria, eu trabalhando ou não, por mera crueldade, e um senhor de engenho em que eu trabalharia muito, 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 mas seria reconhecido pelo meu senhor, o meu senhor olharia para mim e falaria, ó, agora você pode dormir lá, estou aí seis horas, e sei lá, quando eu tiver trabalho você pode descansar. É claro que eu ia querer trabalhar para o segundo senhor de engenho, é claro, ok? Então a gente tem que aprender isso, né. Então, é claro que eu ia querer trabalhar para o segundo senhor de engenho, mas ao mesmo tempo eu não vou dizer que o segundo senhor de engenho é justificado, né. Não vou querer dizer que o cara não estava fazendo uma coisa cruel. Então a gente sempre tem que ficar ali no fio da navalha, e isso a gente tem que aprender, né. Essas questões mais complexas, sempre é um fio de navalha, você não pode nem descambar muito para um lado, dizendo que toda a escravidão é escravidão, ok? E pronto, não faz diferença. Um outro exemplo, a dona Glória, ela tinha alguns escravos que ela colocava a renda. Como que é um escravo a renda? Eu sou um escravo, e aí a dona Glória olharia para mim e falaria, ó Tiago, você faz assim, você me traz, sei lá, cinco contos, não, cinco contos seria demais, né, cinco mil réis por, estou dando um exemplo, né, nem pensei quantos mil réis teria que ser, né. Mas você me traz cinco mil réis por dia, e pronto, você é meu escravo. Bom, o que acontecia com diversos escravos, eles iam lá, conseguiam os cinco mil réis, conseguiam mais com isso, e mais trabalhando bastante, né, porque eles decidiam onde que eles iam querer trabalhar para ganhar esse dinheiro, e com o tempo eles compravam a alforria, ok? Percebeu? Então tá, voltando para aquilo que eu falei. Então é sempre um fio de navalha, ao mesmo tempo que eu tenho que admitir que, poxa vida, ser um escravo desse jeito, principalmente um senhor de um dono, que não colocaria uma meta exorbitante, porque existiam donos que colocariam metas exorbitantes, o escravo nunca conseguiria cumprir essa meta, então ele traria todo o dinheiro que ele conseguiria, apanharia ainda, porque não conseguiu trazer todo o dinheiro, e ficaria naquela vida para sempre, né. Mas, a gente sabe que não eram todos que eram assim, todos os senhores que eram assim, tanto é que teve um escravo que comprou a sua própria alforria, né. Bom, então vamos lá. Vamos tentar mais uma vez o fio da navalha. O fio da navalha é o quê? É você, ao mesmo tempo que você reconhece, então você vai para cá, né, ao mesmo tempo que você reconhece que existiam escravos que sofriam muito mais do que outros, e logo existiam senhores que eram muito melhores do que os outros, você não pode cair para esse lado e dizer que, não, então no final do contas, né, o pessoal fica falando de escravidão, mas daí não, até que era bom, né, não pode cair para esse lado, e você está sendo estúpido, né. Ao mesmo tempo que eu não posso cair para esse lado, eu não posso cair para o outro, né, dizer que é um sofrimento extremo para todos os escravos, né, então você tem que ficar nesse fio de navalha. Então você não pode ser um estúpido nem para um lado, dizendo que tudo é igual, e você não sabe diferenciar de uma menina sendo estuprada indo para a escola, e uma menina sendo estuprada numa balada, né, então você não pode falar que é tudo igual, mas você não pode descambar para o outro lado e falar, ah, não, então na verdade a menina está na balada, ela merece ser estuprada. Percebeu? Percebeu? Qual que é o desafio que você tem pela frente? Por que que eu estou fazendo esse discurso que é quase um discurso moral? É um discurso moral, né, estou falando sobre uma postura certa, porque é isso que a boa literatura nos ensina. Ela nos ensina que um capitão Tomás, por exemplo, ele pode, ao mesmo tempo que ser um filho da mãe, tendo escravo, batendo escravo, fazendo escravo trabalhar um monte, ele pode também ser um homem honrado que trabalha, que constrói a sua própria terra, e merecedor do seu trabalho, né, do seu sucesso. Mas também a gente não pode descambar para o outro lado dizendo que ele construiu sozinho e esquecer que foi na base dos escravos, ok? Mas a gente não pode esquecer o outro lado e esquecer, não pode descambar para o outro lado e esquecer, por exemplo, que tinham muitos senhores que mesmo com o escravo batendo, os caras ficavam só lá deitados, batendo em escravo e não construíam porcaria nenhuma, ok? Então é isso que a literatura nos faz, né, ela nos mostra que as pessoas não são personagens da Marvel, ok? Não é o vilão é vilão, o herói é herói, né, não é isso. As pessoas são muito mais complexas que isso. As instituições políticas, etc., não são, novamente, filmes de ação, né, você tem aqueles caras maus, o que eles querem fazer? Fazer todo mundo sofrer, ha, 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 e os caras bonzinhos que querem a paz mundial. Não é assim que as coisas funcionam, né? Por isso que há um tipo de amadurecimento que só a literatura nos traz, ok? Um tipo de amadurecimento que só a literatura nos traz. Por que a gente vê gênios bobões, né? O cara é um gênio na física, o cara descobriu lá partícula não sei das quantas, que eu nem sei o que é, na matemática, e aí você vai conversar com o cara, o cara é um bobão, é um bobão, ele não tem senso social, ele não tem senso, é, nem, senso dele mesmo, ele nem sabe o que tá passando na própria cabeça dele. Porque a ciência dele não garante que ele vai ser uma pessoa amatura. Agora pense, a literatura nos força pra esse caminho. E essa é a grande beleza da literatura. A literatura nos força a ver a complexidade do mundo e não ser bobão dizendo eu defendo, não, mas a escravidão é melhor do que ficar na favela, então eu tinha que continuar a escravidão. Não vou ser nem bobão desse lado e nem bobão do outro lado dizendo, ah não, todo escravo sofria do mesmo modo, né? E a menina que... Desculpa eu ficar misturando essas duas questões, só que eu estou fazendo isso pra mostrar como esse pensamento é abrangente, ok? Como isso pode seguir em todo, tudo na nossa vida. Por isso que eu tô usando a questão do estupro, né? A menina que foi encoxada no ônibus sofreu... É estupro, estupro! Estupro é estupro! Sofreu a mesma coisa que uma menina de 14 anos que leva uma bufetada na cara e perde a virgindade através do estupro. Não, não é. Não é isso. A vida, a literatura nos coloca esse desafio. A vida é mais complexa do que tudo isso. E é difícil porque você tem que analisar caso por caso pra ver o que é o mais humilhante, o que é o mais degradante, aonde houve mais sofrimento. E a literatura é justamente a ciência, entre aspas, do específico. Nesse caso em específico. E a literatura nos ensina a ver as coisas especificamente. Olha, esse escravo aqui nem sofria tanto. E ele preferia continuar aqui. Esse escravo aqui sofriu um monte. Essa menina aqui sofreu, mas não tanto quanto aquela menina sofreu. Então a gente descobre que não é tão fácil assim só colocar uma etiqueta e falar olha, toda pessoa que faz isso é isso. Toda pessoa que passou por isso é isso. Toda pessoa que passou por isso é isso. Ok? Mais um exemplo pra você não pensar que eu só tô falando sobre essas duas coisas. Depressão. Hoje em dia, se você olha pra uma pessoa que está deprimida e fala pra ela olha, você tem que reagir. Chega, né, os cientistas de plantão e nos... Tô dizendo de forma pejorativa aqui, ok? Não sou contra a ciência. E fala, não, você nunca pode falar pra uma pessoa que ela tem que ser mais forte porque isso é uma doença. Não! Às vezes é uma doença e é só com tratamento você consegue, né? Você tem que ter uma falta de uma substância no cérebro. Às vezes, a vida te dá uma boa, um bom safanão, né? A vida vai lá e te dá uma voadora nas costas. Você cai de cara no chão e você levanta e fala agora é comigo. Agora é comigo, eu tenho que levantar. Então, no final das contas, o que eu tenho pra dizer sobre essa questão? É depressão uma falta de força da pessoa e ela pode melhorar ou é uma coisa que é absoluta e não tem como a pessoa melhorar e não tem... É absurdo a gente falar que a pessoa tem que melhorar. Pra essa questão, qual é a resposta que eu tenho? É, não há resposta. Depende do caso. E aí, é essa a beleza da literatura. Volto a reforçar esse ponto. Eu posso, por exemplo, escrever um livro em que a pessoa é depressiva porque ela foi dando lugar à depressão, né? Ela foi, através da preguiça, da moleza, do desânimo, ela foi deixando a depressão tomar cada vez mais conta dela. E essa pessoa, ela está falhando. Ela poderia ter lutado. Então, eu posso escrever um livro esse personagem específico. A gente está vendo o exemplo de alguém que poderia ter lutado e não lutou, né? E eu posso escrever um outro de uma pessoa que tenta lutar com todas as forças e mesmo assim aquilo é de um peso tão grande que esmaga a pessoa. Novamente, o que me faz diferenciar entre uma depressão e a outra depressão é o específico. E essa é a beleza da literatura, ok? Eu sei que eu estou repetindo mas é um mantra que eu preciso que fique. Já que eu estou digredindo nesse vídeo que vai a digressão, né? É um mantra que eu preciso que a gente tente internalizar, né? Ciência é impossível a ciência falar sobre o específico. Quando a ciência fala sobre o específico ela está falando sobre um caso que representa diversos outros casos. Lembre-se que o ideal da ciência é abranger quanto mais eu conseguir. Tanto é que uma lei universal é o ápice, né? Se eu sou o cara da física e eu descubro uma lei que se aplica a todo o tempo a todo o espaço a todo o universo poxa, isso é ciência e é isso que a ciência tem que fazer, né? Sei lá, eu vou ver os efeitos eu vou ver os efeitos da vacina no Joãozinho. Não é importante pra mim se é o Joãozinho. Eu quero saber se o Joãozinho é representativo da maior parte da população de forma que o que eu falar a vacina causa um efeito colateral tal se aplica ao maior número de pessoas possíveis. Então, por definição a ciência busca o geral. A literatura ela faz o oposto disso ela busca o específico. Ok? E aí, é claro no específico cada personagem é um personagem cada estupro é um estupro cada escravo é um escravo cada... O que mais que eu falei? Falei sobre mais alguma coisa, né? Cada depressão é uma depressão. Ok? Bom não estava planejando isso eu vou abrir um outro vídeo pra voltar pra leitura. tchau.